A ideia é incluir no projeto a validação dos benefícios fiscais que os estados concederam a diversas empresas para que elas se instalassem em seus territórios. Esses incentivos são considerados inconstitucionais por não terem sido aprovados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. O relator da proposta, senador Luiz Henrique, defende a alteração. O Supremo está em vias de, inclusive, estabelecer uma súmula vinculante sobre essa matéria, o que seria trágico para o nosso país e a gerar nos estados desemprego em massa, porque esses incentivos é que estão estruturando uma política de desenvolvimento regional.